E o canal mais um voltou mais uma vez aqui a prainha, pois é. Reis Magos, Pré do Anil, é um grande sonho, cremos que ela fique limpa. Olha só o que fizeram aqui, acessibilidade, tá certo? Aliás, fizeram de ferro também galvanizado, correto? Não tá liberado ainda o acesso, mas aí eu te pergunto, durante essa construção, avisamos, falamos, o que falta por aqui? Ali, acessibilidade, como se diga, a escada sendo acessibilidade, sendo feita por aqui, ó, ó, acessibilidade, acessibilidade. Lembrando, ali, é, ali, vai ter iluminação pública, acessibilidade, as pessoas vão ficar dormindo ainda ali, acessibilidade, é, para os cadeirantes, como é que vai visitar a prainha? Uma das tradicionais da Praia do Anil, isso, que o longo do tempo, e a iluminação por aqui, e o Reis Marcos por ali, a prainha aqui já tá construída. Já falta liberar o acesso, mas tá tudo construído aqui. Mas avisamos, na gravação, antes da construção, como você pode ver, acessibilidade. Como também, acredite, não tem iluminante da Praia das Gordas. Se você vem com cadeirantes, vai conhecer a Prainha Coma. Afinal de contas, é a Praia do Anil Limpa. Né? Requer tempo à natureza. E quem dá o aval, se chama INEA, Valne a habilidade das praias. Mas tá aqui o acesso, que avisamos tanto, que não tem uma rampa pra cadeirantes. No caso, você vai ter que levar no colo, de alguma forma. Nós já saímos, seguimos. Esse é o canal Mais um. Angra do jeito. Brasil.